Foi por meio de uma denúncia anônima no 190 que os policiais militares chegaram até uma residência no bairro Planalto, em Pato Branco. A ação dos policiais aconteceu no final da tarde desta quarta-feira. Uma denúncia no 190, onde um cidadão relatava que em uma determinada casa havia indivíduos entrando e saindo com vários objetos ali. Todos esses produtos foram encontrados dentro da residência. Televisor, forno elétrico, caixas de som, entre outros. De acordo com os policiais, moradores de Pato Branco e de cidades vizinhas registraram boletins de ocorrência nos primeiros dias do ano, relatando o furto desses produtos. A residência ali no bairro Planalto, pedimos autorização para a proprietária explicando a situação, que havia uma denúncia. Ela autorizou então que nós fizéssemos uma verificação na residência. Então, já alguns produtos ilícitos que tinham conhecimento, estavam atrelados a outros boletins de ocorrência do começo do ano, foram sendo localizados dentro dessa casa. Todos os produtos foram apreendidos e encaminhados até o 3º Batalhão de Polícia Militar. Uma pessoa foi presa. Essa pessoa já tinha passagem pelo crime de receptação, o mesmo crime que ele cometeu agora, recebendo esses produtos na casa dele. E boa parte desses produtos, os proprietários que já haviam feito o boletim já conseguiram identificar? Sim, exatamente. Boa parte desse material que foi recuperado, as pessoas já reconheceram, inclusive do outro estado ali na cidade de São Lourenço e Santa Catarina.